E aí, pessoal! Começando mais um FEDA pra vocês. Eu tô vendo muita gente aí no Brasil postando as minhas listas favoritas de músicas, as minhas playlists, né? Falei, eu vou criar uma também e mostrar pra vocês o que eu gosto, o que eu curto, o que eu escuto, né? Na verdade, não são lançamentos, não são nada. São coisas do meu gosto pessoal mesmo, tá? Algo que marcou uma época, sei lá, alguma coisa desse gênero. A primeira música que eu vou falar pra vocês, que, sei lá, fez parte da minha adolescência, que eu conheci eles na adolescência, né? É Engenheiros do Havaí. E a música que eu acho que marca muito mesmo essa banda é Infinita Highway, né? Eu conheci a banda com um LP, um LP, sabe? Bolachona, do Alívio Imediato. Foi, acho, um dos primeiros, não. Mas foi um show ao vivo que eles gravaram, tá? E esse foi o primeiro LP que eu ganhei, acho que eu ganhei da minha mãe, da minha mãe que me deu, tá? Aí depois eu consegui comprar os outros, os mais antigos e sempre que saía um novo, tava lá comprando Engenheiros do Havaí. Não sei se você lembra, se é da tua época, mas confere um trechinho da música aí. E aí uma segunda banda também que marcou muito, sei lá, a minha adolescência, né? Que na época, acho que foi em 95 que ocorreu, teve Londrina Rock, teve Barão Vermelho, Titãs e Paralamas. E uma música que eu gostava muito, eu nem sei se tava na época não, mas eu tô fazendo referência ao Paralamas do Sucesso, é uma brasileira, né? One More Time, One More Time, Ai Ai, sabe? Eu não vou cantar aqui pra vocês pra não estragar o vídeo, tá? Mas além dessa música, sei lá, um rock nacional inteiro, pra mim, sei lá, eu escuto muito isso, tá? E fez parte, né? Esse festival que teve lá em Londrina, acho que marcou uma época, marcou uma geração, talvez, não sei, mas eu lembro muito disso, né? Que eu fui lá. Um pedacinho da música? Pra você que não lembra ou não sabe, coloca aí. E uma terceira música, da minha playlist, sei lá, isso marcou a época minha de faculdade, vamos dizer assim, que a gente foi fazer um congresso, a gente saiu de Londrina e a gente foi até Recife, meu. Foi uns três dias de viagem, a gente foi pelo litoral, a gente não cortou pelo meio. E, sei lá, no começo era empolgação, todo mundo lá cantando, brincando, se divertindo, tomando cerveja. Aí chegou uma hora que a gente queria relaxar, dormir, né? Aí sempre tem um bêbado, fica cantando, tocando. E isso foi na época do lançamento do Acústico dos Titãs. Aí ele... Meu, todo mundo em silêncio, ele lá cantando. Nem cinco minutos guardados. Você lembra dessa música? Não? Coloca um pedacinho aí pra mim, editor. Aí depois, com o tempo de faculdade, de tudo mais, sei lá, a gente vai mudando os estilos, ainda mais que a gente é de Londrina, né? Tem muita influência do sertanejo. E na minha época que eu estudava, era Titãs em Chororó, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e outros, né? Mas o que marcou mesmo, que eu vou deixar pra vocês, o que marcou tanto assim, é a evidência dos Titãs em Chororó, tá? Ó, coração apaixonado! Coloca um pedacinho da música aí pra vocês verem. Ou escutarem. Não, a gente tá no YouTube, dá pra ver. Coloca aí pra você ver um pouquinho. E nessa loucura, te dizer que não te quero Vou negando as aparências, te passando as evidências Mas pra que me ter fingido, se eu não posso enganar meu coração Vocês, que me digam! Nessa mesma época também de faculdade, tudo, teve um show amigos, né? Teve um lá em Londrina, com as três duplas de maior sucesso do Brasil no momento. Aí depois, passando-se os tempos, passando o tempo, aí eu comecei a curtir muito o MPB. Zé Ramalho, Belchior, Djavan... O que mais que eu escutava? Toda essa... Elba Ramalho, sabe? Tem um grande encontro, né? Que era ele, Alceu Valença, esse povo. Meu, eu escutava muito isso. Teve uma época que eu comprei todos os CD dos encontros. E a música, acho que marcou, que eu gosto muito de escutar, é Chão de Giz, com Zé Ramalho. Um trechinho pra você, você que não conhece, que muita gente acha que não conhece. Curte, que é legal. E a última música da minha playlist, uma música que marcou, sei lá, pra mim, muito mesmo, foi Barão Vermelho, Por Você. Porque quando eu comecei, ela morava nessa, foi uma semana, duas... Uma semana antes do meu aniversário. Aí ela me mandou uma telemensagem. Existe ainda isso, telemensagem? Aí a gente tava tocando essa música, Por Você. E eu lembro até hoje. Pra quem não conhece, um pedacinho pra vocês. Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Nossa, eu esqueci de mostrar o que é pra comer no FEDA, né? FEDA tem que ter comida, gente. Olha que bonitinho isso aqui. Daqui é banana com chocolate da Made. Vou abrir aqui. Cadê o abre fácil? Tem que ter um abre fácil aqui. Abre fácil. Abriu. Pegou aqui. Vamos tirar aqui. Olha que bonitinho. Formato de bananas. Com chocolate. Gostoso. A casquinha tem gosto de banana. Hum, é bom. Tinha até esquecido falando da minha playlist E tenho que mostrar alguma coisa pra vocês. E é isso então, pessoal. Essa foi minha playlist, tá? Que todo mundo tá fazendo. Eu também não fiquei de fora. Vou fazer também. Vou aproveitar o FEDA pra fazer isso, né? Um vídeo pra vocês diferente. Se você não conhece as bandas ou as músicas que eu falei pra vocês. Que eu falei aqui no vídeo. Procure conhecer. É legal. Eu gosto bastante. Principalmente hoje eu escuto muito. Mas muita, muita, muita música brasileira. Eu curto algumas bandas internacionais. Tudo mais. MPB. Sertanejo. Rock nacional. É o que eu gosto. E, qual seria a sua playlist? Deixa seis músicas. Que eu deixei seis músicas. Aqui embaixo nos comentários. Pra gente conhecer o gosto aí de todo mundo. Trocar uma ideia. E sei lá. E vamos nessa. Esse foi o FEDA. Até amanhã, gente. Com mais um vídeo. Fui. Tchau.